Anitta teve a sua primeira cena da série Elite da Netflix divulgada nas redes sociais. No teaser, a cantora aparece toda sensual, tomando banho e de quebra contra a cena com o ator André Lamoglia. Vamos saber melhor sobre tudo isso. Eu sou o Neto do Com e este é o Neto no Papi. A gente sabe que Anitta tem pretensão de ser atriz, né? Não. Pois a primeira grande empreitada dela na carreira será na série Espanhola Elite, cuja sétima temporada contará com novos episódios a partir do dia 20 de outubro pela Netflix. Para quem não sabe, a série conta a história de adolescentes do colégio Las Encinas e a rotina deles está ligada em questões envolvendo sexualidade, vícios, dinheiro e crimes. A série criada por Carlos Monteiro e Jaime Vaca é um dos maiores sucessos da Netflix. Nessa semana, um teaser inédito mostrou a cantora brasileira em cena na sétima temporada. Anitta parece toda sensual, tomando banho e é abordada por Ivan, personagem do ator brasileiro André Lamoglia. Como a gente viu, ele diz para ela não fingir surpresa, pois é Elite. E isso nada mais é que uma brincadeira, já que a série tem fama de abusar das cenas de nudez e pegação. Então Anitta pergunta se ele vai matá-la, deixando o mistério no ar do que está por vir daquele momento. Aí eu achei que a cena tem um quê do clássico filme Psicose de 1960, cuja atriz também aparece no banho e é abordada por um assassino. O trecho é curto, mas apresenta Anitta na série, tanto que o perfil da Netflix no Brasil diz Olá para Anitta em português, espanhol e inglês. O ator André Lamoglia disse ao jornal Extra que a trama dele não está necessariamente ligada à de Anitta. Contudo que cruzou diversas vezes com a cantora nos corredores e ele disse que Anitta confidenciou que estava um pouco nervosa no começo por ser o primeiro trabalho atuando, mas que foi ganhando confiança e arrasou. O André afirmou que todos falaram muito bem dela. Ela participa dessa temporada e é o que eu posso te adiantar. Está bem legal, ela arrebentou. Eu vi aí nos corredores da Netflix que foi demais. Obrigado Ruben por a invitação, Ana, também lindo que não está, e vocês por a paciência e o caminho comigo, que é um equipe que parece uma família, verdade, estou super feliz. Eu quero falar com a minha gente que vai voltar na próxima. Obrigado. 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 A informação de que a Anitta estaria na série Elite ocorreu em março deste ano. Com ela, ocorreu boatos de que a cantora poderia estar no elenco de alunos do colégio. E nas redes sociais, muita gente criticou, uma vez que a Anitta tem 30 anos e não teria idade para ser uma aluna da série. A artista entregou que será, na verdade, uma professora. Sem muitas expectativas, é um papel pequeno. Eu não queria um papel grande, porque eu tô aprendendo, não quero passar vergonha. Então eu falei, gente, vamos devagar. Eu gosto de começar assim. Porque eu tô ruinzinha ainda. Ai, possível. Eu sei. A personagem é bacana, tem um espaço legal. E você tem um par romântico, um parceiro? Não, não tenho. Mas tem ser… Todo mundo tá achando que eu sou… Ah, vou pegar os alunos. Não, não. Elite é um grande passo na carreira da Anitta, que até se arriscou em algumas vezes como atriz. Mas geralmente em trabalhos que eram levados ao humor, como Copa de Elite, de 2014, no filme Didi e o Segredo dos Anjos, também de 2014, e na novela Amor de Mãe, de 2020, na qual fazia uma das namoradas do Rian, interpretado por Tiago Martins. Agora, com esse trabalho em Elite, pode ser um grande divisor de águas na carreira dela. E aí, o que você achou da Anitta na série Elite? Também tá com muita curiosidade para vê-la em ação? Deixa aqui nos comentários. Por enquanto é isso. Beijão até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto